Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteiria, eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos ver o passo a passo da pintura de uma prancha de surf Se liga aí Então galera, pra ficar bem claro, essa prancha não vai ser usada pro surf é uma prancha que já estragou, ela não boia mais então a cliente quis transformar a prancha numa peça de arte pra enfeitar a parede então justamente por isso, durante o vídeo vocês vão notar que eu não isolei a longarina não isolei todos os detalhes da prancha, nem as marcas justamente porque não iam combinar bem com o desenho que a cliente pediu então eu fiz uma pintura bem artística mesmo em cima da prancha deixei as quilhas ali, a amostra e tal, pra ficar com esse estilo mas todo o resto eu cobri com tinta é um processo legal, bacana de se fazer foi divertido de pintar mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar porque a prancha de surf, principalmente a que já foi usada ela tem ali em cima da sua superfície um monte de substância que você precisa retirar, precisa eliminar antes de aplicar a tinta justamente pra não ter nenhuma reação em cima e pra não ficar uma pintura ruim mas isso a gente vai ver no decorrer de todo o vídeo aí e como eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo já peço pra você deixar o seu like aí já vai lá no like, deixa o seu like se você não for inscrito, se inscreva no canal e também ative o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades porque toda quinta e todo domingo às 19 horas tem vídeo aqui no canal Grafiteria e lembrando também que a gente tem o nosso curso como grafitar.com que serve tanto pra quem tá começando quanto pra quem já quer dar um upgrade aí nos seus conhecimentos de grafite é um curso super completo que eu fiz com muito carinho e quando você adquire esse curso você entra num grupo que você tem pode tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo e eu vou acompanhar o passo a passo da sua evolução como grafitar.com é um excelente investimento e o link tá aqui no comentário fixado beleza? agora vamos pro vídeo vamos nessa bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma lixa 400 e dar uma boa lixada nela eu não vou pintar a parte de cima da prancha então eu não precisei tirar nenhuma impureza que tava em cima mas geralmente essas pranchas usadas tem muita parafina em cima então você tem que dar uma aquecida nela e retirar como espátula e depois pra passar a lixa pode passar uma lixa 400 depois uma lixa 600 se você quiser e fica de boa aí depois eu peguei um paninho um pano de chão novo mesmo e fui passando toda a superfície pra tirar o pó o pó que a lixa deixou aí agora eu peguei uma solução desengraxante eu usei essa marca aí que eu tinha aqui mas você pode usar qualquer outro redutor aí qualquer outro solvente pra passar em cima que fica bem de boa eu gosto da solução desengraxante porque ela faz uma... ela retira bem a gordura e ela seca rápido então a gente consegue um acabamento bem massa rapidinho passando bem ali a solução passei em toda a superfície mesmo mesmo que eu não tinha lixado pra tirar qualquer rastro de gordura e deixar a superfície bem pura agora eu vou começar a papelar vou isolar as partes que eu não quero cor aí nesse caso só as quilhas ali da prancha que eu fiz como eu disse, o logotipo, nem a longarina que é aquela parte de madeira fininha ali, né aqui no caso eu quis isolar mesmo só a quilha então foi bem fácil de fazer aí eu comecei aplicando o spray bem, eu tô usando o spray pra grafite mesmo comum e tô aplicando uma demão bem úmida, né bem próxima da prancha você que não tiver muita experiência eu aconselho a aplicar uma demão mais seca, né que é uma demão mais afastada ou seja, manter a lata entre 20 a 30 centímetros da superfície que você tá pintando e vai só dar aquela poeirinha e você vai pintando com mais demãos porém com menos risco de ficar excesso, né pra quem não tem muita prática aí eu apliquei um amarelo bem clarinho só pra deixar homogêneo depois eu vim aplicando já o amarelo que eu gostaria que ficasse na cor ali do meio, né eu apliquei esse amarelo mais vivo no meio e minha intenção é aplicar um e ir escurecendo um pouco nas bordas né, pra depois até chegar em um laranja claro eu não quis dar nenhuma cor muito forte porque a cliente pediu mesmo o amarelo pediu esse tom de amarelo eu vi que ela tinha móveis lá nessa tonalidade também então pra combinar com o espaço a gente manteve o amarelo depois eu joguei um amarelo um pouco mais escuro chegando mais perto da borda, né também com esse esquema de demão bem úmida mesmo e depois vim aplicando o laranja a questão do spray é bom você fazer no lugar arejado usa luvas, né usa máscara protege bem pra aquela coisa de sempre aí que a gente, se for criança pede ajuda a um adulto e aí eu fiz aí todas as demãos deixei secar bem né, que o que o o spray ele precisa desse tempo aí pra secar, né aí vem a parte que eu me divirto mais que é a parte de desenhar mesmo na prancha eu fiz o rascunho direto com a posca porque era um desenho relativamente simples ela queria um mapa mundi onde ela ela coloca ali as fotos das viagens que ela faz e tal então é um quadro que vai ser completado depois ainda, né ele não tá 100% pronto e uma frase ali que eu usei um letteringzinho bem peculiar bem comum dessa desse tipo de frase, né desse tipo de enfeite que eu acho que é bem bonito também eu acho esse estilo de lettering bem bonito até queria mandar um salve aí pra Carol Carol Stefanini que faz uns letterings massa e um salve também pro Guedes que faz prancha também lá de Ubatuba o Jefferson Guedes faz faz os rolês de prancha lá mas ele faz pra surf mesmo, né pra galera surfar e eu só tô fazendo uma peça pra decoração aí agora eu vim aplicando o verniz que é o verniz acrílico mesmo verniz de acrílico que você encontra em qualquer papelaria eu usei o semibrilho pra dar um brilhozinho também aquele mesmo esquema aplicando com uma certa distância em movimentos constantes ali eu tô aplicando uma demão úmida porque eu já tenho bastante prática mas você pode aplicar com 20 ou 30 centímetros de distância vai ter que dar mais demãos mas eu acho que o resultado fica fica mais legal pra quem não tem muita prática não fica nenhum excesso nenhum escorrido ali na parada então eu apliquei umas demãos bem leves e apliquei 3 demãos de verniz deixando um intervalo de 20 minutos entre elas deixei secando apliquei outra mais 20 minutos secando e apliquei outra então foram 3 demãos a cada 20 minutos ali de tempo de secagem e uma hora depois já tava 100% seco e pronto e aí o resultado completo né que eu gostei bastante acho que ficou ficou bem maneiro apesar da simplicidade ali né a gente a gente achou o resultado bem legal e bem fácil de se fazer só usei pusca preta branca pra alguns detalhes e essa cor de ouro aí né que é uma uma linha de glitter da pusca e um detalhe importante que vale falar também é que se você tiver reformando uma prancha de surf se você tiver repintando a prancha de surf pra depois usar ela de novo levar ela pro mar eu não aconselho muito esse verniz acrílico aí porque ele pode amarelar um pouco quando pega muito sol eu já vi isso acontecer eu já vi outra pessoa usando esse verniz e não ficou muito bom aí eu já recomendo a linha automotiva o verniz automotivo em cima da pusca ou em cima mesmo de spray é preciso que você aí sim você vai dar só uma poeirinha com verniz automotivo vai pegar de uma certa distância 20, 30 centímetros da superfície aí você dá só uma poeirinha deixa secar 10 minutos 15 outra poeirinha por cima de tudo deixa secar e vai aplicando desse jeito se você jogar excesso vai reagir a pusca vai craquelar e a tinta vai enrugar então o verniz automotivo aplicado em cima de pusca e tinta de spray pra grafite ele precisa ser aplicado com várias demãos e sempre uma demão bem suave só aquela poeirinha pra ir penetrando pra ir criando uma capa em cima de tudo e depois vai ficar um bom resultado com certeza aí sim o verniz automotivo você pode aplicar a resina automotiva que depois você pode usar no mar pode passar parafina usar à vontade que vai ficar de boa e se você já pintou uma prancha de surf um shape ou alguma coisa desse tipo deixa aqui nos comentários faz a gente saber aí se vocês conhecem outras técnicas também eu poderia uma técnica diferente da que eu usei no vídeo comenta aqui também que os comentários de vocês engrandecem muito os nossos conhecimentos por aqui só completa o conteúdo que a gente está colocando aqui pra vocês e se vocês gostaram desse vídeo aqui óbvio deixa seu like é bem importante pra gente quando vocês deixam um like aí pra gente e também se inscreva no canal se vocês não forem inscritos ative o sininho e vai ficar sabendo de todas as novidades aqui se você ainda não segue a gente no Instagram arroba canal grafeteria e se fizer os desenhos aí ou criar suas artes baseado nos vídeos que a gente está produzindo aqui ou no conteúdo que a gente produz no Instagram marca a gente faz a gente saber que vocês estão produzindo aí que a gente fica muito feliz em saber que vocês estão acompanhando o nosso trabalho e estão botando em prática o que vocês estão aprendendo aqui nos vídeos beleza galera? então é isso aí até o próximo vídeo e como sempre é nós tamo junto grafeteria